Pessoal, então vamos falar sobre essa questão do governo que vai taxar compras internacionais de até 50 dólares. A Receita Federal quer acabar com a isenção de imposto das compras feitas no exterior entre pessoas físicas no valor de até 50 dólares. Essa notícia foi divulgada ontem pelo ministro Haddad. O benefício atualmente vale somente para transações feitas de pessoa física para pessoa física, mas grandes empresas de e-commerce internacional têm utilizado dessa brecha para vender seus produtos no país sem a tributação. Está aí a brecha que o governo quer entrar para poder taxar, tirar essa isenção. Para falar mais sobre isso, se a gente vai gastar mais dinheiro agora para trazer produto lá de fora ou não, a gente vai ouvir agora uma entrevista do professor e coordenador do Grupo Unis, o Rodrigo Faria. Vamos ouvir. A questão do fim da isenção para remessas até 50 dólares, a gente pode analisar em três grandes pilares. Um é que a questão do novo governo, ele busca arrecadação, precisa equilibrar as contas do país como numa empresa, precisa ter mais fontes de receitas para poder equilibrar as contas. Um outro ponto é que a questão do imposto de importação, ele não é só a fim de arrecadação, a fim monetário para poder arrecadar dinheiro para o país, poder arrecadar receita para o país, mas também é um imposto regulatório para poder proteger o mercado interno. Então, com acesso a produtos externos, a produtos eletrônicos externos, acaba que o mercado nacional, que produtores nacionais se sintam prejudicados. Então, também é uma forma de barreira tarifária poder tributar esses produtos vindos de fora. E mais do que isso, a Receita Federal entende que empresas possam estar cometendo fraude nessas questões da remessa, porque a empresa acaba declarando algo que tem valor superior a isso para poder isentar o imposto. Isso é válido para pessoa física e acaba que algumas empresas usam dessa arte manha para poder fazer como remetente de pessoa física para poder isentar o imposto. Então, esses três grandes pilares podem ser analisados nessa decisão do governo num primeiro momento, que é a arrecadação, conseguir equilibrar as contas do governo, poder receber mais, ter mais fonte legal de receita. Outra, proteção do mercado interno para proteger produtores internos de produtos oriundos do exterior e contra fraudes que eventualmente possam estar acontecendo. É, gente, é mais uma flechada que nós vamos sofrer aí, né? Mas tem um lado, tem os dois lados, né? Que a gente tem que interpretar, né? Que é a questão de pessoas que trazem esses produtos para cá e não tem tributação nenhuma, enquanto o nosso comerciante está aqui sempre, né? Vou falar a palavra que eu pensei aqui, mas está sempre nessa, pagando tributos altíssimos, que são os maiores, né? Alguns dos maiores tributos do mundo. E aí, enquanto o empresário chinês está lá, de boa, né? Então tem essa possibilidade aí, mas vai sobrar para nós. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio de forças para nós não ter que pagar mais, né? E tentar, de alguma forma, outras ações da área econômica que não vão pesar tanto na nossa vida, no nosso dia a dia. A Ivanete Furtado está falando, sacanagem essa taxação dessas empresas que vendem pela internet, vão pagar mais caro pelas mercadorias. A Janja, né? A primeira dama, ela veio hoje a público nas redes sociais e falou, não, não é pessoa física, é com empresa. Como ainda vai tramitar no Congresso? É só um primeiro passo para a gente tentar entender o que vai ser. Até lá, a gente sabe muito bem que pode mudar um monte de coisa. Mas eu quis trazer para vocês aí o que está acontecendo com um especialista no assunto, porque o Cadu não tem nada de conta, nem as contas que eu faço da minha casa. Eu estou sabendo fazer direito. Muito obrigado a você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força, é o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento, faz de tudo um pouco, que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês aqui também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente! E, ó, não se esqueça, siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook e o Instagram. Valeu!